Olá, boa tarde aos amigos assinantes da Terceira Via TV, seu canal do grupo Terceira Via de Comunicação. Hoje é aniversário do Goitacás Futebol Clube. 107 anos do Alvianil da Rua do Gás. A gente já começa o programa homenageando o clube. Parabéns, Goita! Pois é, time centenário, um dos fundadores da Liga Campista de Desportos em 1913. A equipe do Goitacás, vocês estão vendo aí o time do Goitacás, imagens aí, inclusive, com a torcida, né? Torcida presente, cantando Goita, você é a minha vida, minha história, você é o meu amor. Torcida, sem dúvida alguma, a quinta maior torcida do estado do Rio de Janeiro, não é verdade? E falando nele, o presidente do Goitacás, D'Artagnan Fernandes, postou ontem sua página no Facebook. Agradecimento ao advogado Marcelo, que já defendeu o Goitacás, já defende faz tempo já, junto ao TJD da Federação. É que ontem aconteceu o julgamento do clube da Rua do Gás em função dos fatos. Não foram os fatos, foi um fato que aconteceu, né? Um torcedor ter atirado um copo no gramado durante o jogo com Nova Cidade, no Aridio Oliveira e Sousa. O julgamento de ontem, ou no julgamento de ontem, o clube se livrou de perder o mando de campo nos próximos jogos. Mas terá que pagar uma multa pelo acontecido, pelo ocorrido. Segundo o presidente D'Artagnan Fernandes, a multa é uma multa pesada, porém ele não detalhou, não disse de quanto será ou de quanto foi estipulado, qual o valor estipulado pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. E ele fez um apelo para que fatos de tal natureza não se repitam nos jogos que venham a acontecer na Rua do Gás. O time dirigido por João Carlos Ângelo vai folgar no próximo fim de semana. Só voltando a atuar no dia 4 de setembro, com Barra da Tijuca, na Rua do Gás. Na próxima segunda-feira, segunda, terça-feira, os ingressos já estarão à venda. Por enquanto, com três rodadas pelo campeonato estadual da Série B1, segundo turno, o Goitacás está em terceiro lugar no Grupo A com quatro pontos ganhos. A mesma pontuação de Olari e Angra dos Reis. O Arte Sul lidera com nove pontos e o São Gonçalo está em segundo lugar com meia dúzia. No Grupo B, o Friburguense é quem lidera com nove pontos e cem por cento de aproveitamento. Duas goleadas e venceu os dois últimos jogos, marcando cinco gols em cada partida. É seguido pelo Duque de Caxias com sete pontos, bom sucesso com meia dúzia. O Campos Atlético está em sétimo lugar com apenas um ponto conquistado. Na soma dos dois turnos, o Goitacás é terceiro com 21, a mesma pontuação do América, atrás de bom sucesso, com 26. O roxinho é o décimo segundo com 12 pontos. Quem está comemorando os quatro pontos somados até agora em três rodadas da Taça Corcovado é o técnico Rafael Soriano, do Serra Macaense. A vitória sobre o Olari no fim de semana em Cardoso Moreira, por dois a um segundo, ele deu muita moral ao time. E os próprios jogadores concordam, estão motivados com isso. Vico, que marcou os dois gols da vitória do Serra Macaense, disse da sua felicidade pela boa atuação. Aqui é o Vico, queria dizer que estou muito feliz com mais uma vitória do campeonato, depois de uma sequência difícil que vimos, premiado com dois gols, né? Mas nada além do que já vinha sendo feito, trabalhado, acho que era muito importante conquistarmos uma tranquilidade. Eu pessoalmente fico feliz também de conseguir a seleção da rodada, então pude ajudar o nosso grupo. Agora nos traz segurança para trabalhar essa semana, pensar no sábado em Nova Cidade e se Deus quiser fazermos um grande jogo. Pois é, as imagens do Serra Macaense sempre aqui no Esporte Total da Terceira Via são enviadas pelo Diego Carvalho, ele que é o responsável, o assessor de imprensa da equipe do Serra. Pela Série B2, o Juventude Carapê Boas perdeu de virada ontem. É, meu Deus, ontem à tarde no Ferreirão para o CAEC, Casimiro de Abreu Esporte Clube, por 2x1. Vocês têm fotos aí que o Arnaldo Garcia mandou para a gente. Resultado que não estava definitivamente nos planos do técnico Ronaldo Paixão. Mais uma vez o gol do Carapê Boas foi marcado por Leslie, o dono da camisa 9, que estava, que esteve com a gente aqui há uma semana. O próximo jogo do Carapê Boas será fora de casa com o Araruama no estádio Alair Correia, lá em Cabo Frio, na região dos Lagos. E já pela Série B1, o Roxinho joga com o Arte Sul fora de casa. O próximo compromisso vai ser no sábado, às 15 horas. Daqui a pouco nós vamos voltar com o segundo bloco. Olha aí, gente, a galera do Flacampos, que é aquela embaixada maravilhosa do Flamengo aqui em Campos, comemorou, assistiu lá em sua sede, na rua Visconde de Itaboraí, antiga rua do Leão, ao jogo em que o Flamengo goleou o Vasco da Gama. E teve uma visita ilustre lá, assistindo também ao jogo. Daqui a pouco vocês vão saber de quem estou falando, no segundo bloco. Segura aí, pá e bola.